Entrando na era digital, bom, eu me formei lá em 2009 em moda e no final do curso, a gente, toda a minha faculdade, né, todo o curso ele foi manual com técnicas e mídias tradicionais, lápis de cor, canetinha, papel, a gente desenhava, né, todas as aulas eram com essas mídias e quando a gente foi fazer o trabalho, né, de formatura, de final de curso, eu decidi que eu queria criar com uma ferramenta digital os croquis, né, então eu busquei uma ferramenta, né, na época eu escolhi o vetor, a gente tinha tido uma aula de vetor aplicada ao desenho técnico, né, de moda e eu peguei, como a gente só tinha tido uma aula experimental, eu peguei, comprei um livro de CorelDRAW, né, e fui aprender a mexer com essa ferramenta pra criar toda ali a minha coleção, então essa foi a minha primeira, o meu primeiro contato com uma ferramenta digital, quando eu coloquei, introduzi essa ferramenta na minha, no meu trabalho, é, assim que eu me formei eu já fui trabalhar num estúdio, né, era um estúdio de cama, mesa e banho, a gente trabalhava com decoração de casa e também nós trabalhávamos com criação de acessórios e eu criava as estampas na maioria com essa ferramenta que era o CorelDRAW, que é uma ferramenta de criação de vetores, né, que é diferente do Photoshop, que cria um outro tipo de imagem, né, e fiquei um ano mais ou menos nesse ateliê criando estampas, né, pra fazer almofadas, roupa de cama, de fazer bordados, nós fazíamos os acessórios que eu também desenhava, e aí eu fiquei mais ou menos um ano lá, um ano e um mês e eu decidi empreender, então eu decidi abrir a minha própria marca de acessórios, né, e eu na época queria fazer roupa, né, eu me formei em moda, eu queria fazer roupa, ser estilista, mas pra que a gente estampe tecidos, principalmente lá naquela época, né, há 15 anos atrás, era muito difícil encontrar fornecedores que fossem fazer 5 metros, 1 metro, 10 metros, pra mim era sempre um rolo de 100 metros da mesma estampa, então eu pensei, bom, eu busquei uma alternativa que era sublimação, né, que é uma forma de estampar, como se fosse uma impressão mesmo, a gente estampa ali num papel e depois a gente passa esse papel por uma prensa quente e estampa, passa esse desenho pra roupa, e aí a gente conseguia fazer ali pedaços de 1 metro, né, e um preço mais, um custo mais baixo, então eu comecei a fazer almofadas e fazer bolsas pra minha marca com a minha estampa exclusiva, porque eu tinha agora esse acesso ali, essa maneira de fazer as estampas, de colocar no meu produto. Bom, nesse tempo todo aí, os 10 anos, 9 anos, até ali a pandemia, eu tive a minha marca, né, e eu fazia feiras, levava os acessórios, as almofadas, fazia feiras, e quando veio a pandemia, a gente parou, os eventos pararam, né, e como a gente tá aqui falando de tecnologia, eu acho que é super interessante falar de como é que eu, eu mudei, né, a minha empresa mudou de uma empresa de produtos pra uma empresa de serviços, né, então eu pensei, bom, agora que eu tô em casa, não posso sair, o que que eu vou fazer? E eu pensei, vou vender as estampas, né, então agora eu tenho um produto digital, um produto que eu posso fazer na minha casa e eu posso vender pelo computador, então eu vou vender pela internet as minhas estampas para outras marcas e outras empresas, e assim foi, né, isso dessa aqui é uma pequena amostra da evolução do meu Instagram, que antes eu compartilhava os meus desenhos, as minhas coisas mais pessoais, e ele, eu profissionalizei ali o meu Instagram, ele virou essa plataforma, né, que nesse momento todo mundo estava indo para o Instagram para vender, né, e ele virou hoje, ele é uma plataforma mais comercial, né, a gente vê que muitas empresas estão no Instagram. E aí em 2020 foi isso, eu comecei a postar os meus trabalhos, as minhas estampas, os meus desenhos, e eu percebi que eu estava atingindo um público grande de designers e artistas, além do público que eram as empresas que eu queria atingir para vender os meus produtos, né, então eu vi ali uma oportunidade de falar com esses designers e de trocar e de mostrar e de compartilhar tudo que eu tinha aprendido até ali, né, que eu aprendi sozinha, porque eu nunca trabalhei numa empresa grande, né, então eu não tive experiência de chão de fábrica, eu não tive essa experiência de estar, eu mandei muito currículo, nunca entrei numa empresa, fiz umas 3, 4 entrevistas, então empreender foi a forma que eu encontrei, né, e ali depois, numa outra fase, né, em 2023, é quando entra a inteligência artificial e eu vou chegar lá. Bom, o meu primeiro cliente, a Sassian Candle, é uma marca de velas, né, e na época ela tinha um ano de marca, e foi a minha primeira cliente que eu conquistei ali pelo Instagram, né, então a gente fez, eu, vocês verem, eu saí da faculdade para desenhar roupa, comecei a desenhar roupa de cama, fui desenhar acessório, quando fui para o Instagram vender estampa para roupa, acabei fazendo estampa para embalagem, né, eu, foi um desafio, imaginei, bom, será que eu consigo, será que eu vou fazer isso, vai ficar legal, nunca fiz, mas eu corri atrás, peguei e falei, é uma oportunidade, né, e daí surgiram outros clientes, né, essa aqui é, eu voltei para as origens ali do primeiro ateliê que eu trabalhei, comecei a, voltei a fazer roupa de cama, né, então eu faço as estampas da rouparia carioca, até hoje são 4 anos fazendo as estampas da rouparia carioca, é, todas as coleções, é, e a gente faz um trabalho muito legal de estampas e de bordados, então as estampas, alguns elementos transformam em bordados. É, projeção internacional, o Instagram, ele me trouxe essa, não só o Instagram, antes de ir para o Instagram, eu tinha encontrado uma plataforma chamada Pattern Bank, que é uma plataforma que é um banco de imagens, mas é um banco de imagens de estamparia, só para o segmento realmente de quem quer comprar estampas, né, é o segmento de moda, o segmento, vários segmentos de quem, decoração, papel de parede, tudo pode ser feito com estampa, né, a gente pode aplicar em vários mercados. E através desse site, eu tive esses dois, esse cliente, que é o mesmo cliente, que me encontrou nesse site e comprou essas duas estampas. Então, eu acho, e depois o Instagram, pelo Instagram, eu também comecei a ter essa projeção e divulgar esse meu trabalho com o Pattern Bank e comecei a vender bastante fora do Brasil. Essa também foi uma marca, né, a Islay White foi uma marca que eu também vendi pelo Pattern Bank, essa estampa para ela, e a Odile Collective já é uma marca portuguesa que me encontrou pelo Instagram, né, então já foi um cliente também que eu captei pelo Instagram. Bom, eu estava ali numa fase, um crescimento muito legal, tendo bastante clientes pelo Instagram, tendo, já, eu tinha bastante trabalho, estava bem, estava legal. E, bom, eu decidi que eu queria fazer estampas que simulassem bordados, né, a gente vê muita farm fazendo estampas simulando bordados, então eram estampas que iam vender muito bem, só que eu não encontrava pincéis digitais que me atendessem, eu achava que os pincéis não eram muito legais, o acabamento não ficava muito bom, e aí eu fui aprender a fazer pincel, falei, eu vou fazer um pincel para mim, né, para eu fazer as minhas estampas com o meu pincel, vai ser um pincel mais realista, mais legal, bom, enfim, fui lá aprender e comecei a fazer os pincéis e comecei a fazer essas estampas, são todas digitais criadas com Procreate, que simulam, né, um bordado. E esses pincéis, né, daí dos pincéis de bordado eu fui para as pedrarias, para as correntes, para tudo, e criei um pincel bem realista que tivesse essa, que tinha essa carinha, assim, de que foi, que parecia que tinha sido feito mesmo, né, claro que a gente vê que é um pincel digital, até porque ele é impresso, né, não é um bordado em 3D. E aí a Cícero viu o meu trabalho e entrou em contato comigo, e a gente fez uma coleção de caderninhos da Cícero, que é uma papelaria, né, aqui do Rio, e a gente fez essa coleção com esse, com essa temática. Bom, antes de chegar aqui, os pincéis, eles me deram, assim, foi o meu primeiro produto, né, as pessoas começaram a perguntar, na verdade, o segundo produto, né, porque primeiro eu já tinha as estampas, só que foi o meu primeiro produto para outros designers, né, então eu comecei a entrar nesse mercado de artistas e designers, começaram a me pedir para vender, onde é que eu tinha comprado para vender, no início foi um pouco relutante, assim, de vender aquele pincel que só eu tinha, mas depois eu abri o meu site, né, botei, fiz uma lojinha e comecei a vender os pincéis, e isso tornou o meu primeiro produto para outros designers, o que trouxe muito mais artistas e designers para a minha plataforma, ali, para a minha página, né. E aí, como já tinha uma galera ali grande, uma comunidade crescendo, de muitos artistas e muitos designers, quando a gente, em 2023, começou a ver muitas imagens aparecendo de inteligência artificial, né, que tinham essa pegada, mas a gente começou a ver ali em 2022, eu acho que já estava aparecendo bastante coisa, mas eu acho que em 2023 foi quando isso começou a entrar na moda, né, com mais força, então a gente começou a ver muitas imagens que tinham esse apelo da moda, da estamparia, muitos designers falavam, Hanna, já estão vendendo nos bancos de imagens estampas criadas com inteligência artificial, né, então, será que esse mercado vai atrapalhar o designer, né, será que a gente vai perder mercado, né, agora como é que a gente vai competir com isso, porque tem uma máquina fazendo essas imagens, né. E aí, nessa época, eu não estava olhando muito para isso, né, e até que um dia no meu feed apareceu essa marca, que eu já era fã, gosto muito dessa marca, é uma marca espanhola, é um estúdio de estamparia e ela também tem produtos. E ela postou essas imagens, que foi uma coleção que ela fez com inteligência artificial e depois ela transformou isso em real, então ela trouxe isso para o real, né. Ela, de fato, confeccionou essas peças. E aí eu vi um potencial muito legal e eu vi uma coisa que é muito interessante, que se você for lembrar lá do meu primeiro croquis feito com córeo, né, ou até quando a gente desenha, por melhor que a gente desenhe, não é a mesma coisa que você ter uma imagem super realista de um produto que você projetou. Então, você chegar numa marca hoje, com um produto que parece que ele já foi feito, que ele já está no modelo, que ele já está no mundo, você mostra o seu potencial criativo, eu acho que num outro nível, né. Então, assim, porque a gente é difícil, estudante, por exemplo, né, você sai da faculdade, você tem que fazer... No meu primeiro desfile foi uma loucura, né, você tem que contratar as pessoas, você tem que comprar os insumos, você tem que fazer as roupas e não vai ficar muito bom, né, porque é o seu primeiro projeto. Eu me lembro que, assim, o meu projeto, na ideia, ele era maravilhoso. Quando isso virou real, e a gente tem um tempo curto também, não dá para ficar modificando, né, não tem, assim, ah, você vai fazer uma... Vamos ver como ficou, vamos fazer um teste, aí vamos fazer outro. Não, a gente tem que apresentar, a gente tem um tempo. Então, aquele primeiro projeto, né, não vai, talvez, ficar tão, mostrar todo o seu potencial. E agora, com a inteligência artificial, eu acho que a gente consegue mostrar o nosso potencial criativo num outro nível. Outra coisa legal que eu tinha visto o pessoal fazendo com inteligência artificial era criando mockups. Então, você agora pode criar os mockups e aplicar a sua estampa, né, então, assim, você pode criar qualquer produto, qualquer mockup, qualquer coisa, e só você tem esse mockup. Muita gente, inclusive, já cria mockup e vende, né. Então, assim, você cria o seu mockup, o seu produto, do seu jeito, e aplica ali a sua estampa. Bom, a ferramenta que eu uso é o Mid Journey. Nunca usei outra ferramenta, nem experimentei. Eu acho que todas as ferramentas têm suas peculiaridades, é importante a gente, como uma mídia, né, se você pinta com aquarela ou com canetinha, o que você escolhe ali, eu acho que você se torna muito bom naquilo que você faz bastante. O treino, eu acho, que transforma a gente, né, que a gente vai melhorando na técnica. E essas ferramentas, elas não funcionam exatamente da mesma forma, elas aprendem, a gente ensina elas, né. Então, eu acho que ter, assim, escolher uma ferramenta e ficar com ela é interessante. Para mim, foi o Mid Journey. E as minhas primeiras imagens, né, elas eram essas imagens que eu queria aplicar a estampa em todos os lugares para ver como que ela ia me dar ideias de elementos, ideias de aplicações, ideias de estampas. Tem esse toque surreal, porque eu acho que isso que é o legal, que é você fazer, criar imagens que, bom, seria muito difícil você criar no mundo real, né, você fazer um ensaio ou você fazer um shooting, né. Então, eu acho que brincar com o surrealismo, eu acho super legal também, assim, é bem presente no meu trabalho. Essas são as primeiras imagens que deram certo, tá. Não é fácil criar com inteligência artificial e existe muita frustração quando a gente começa, porque a gente escreve um prompt, eu até coloquei aqui umas partes dos meus prompts, né. E você tem uma imagem na cabeça, você imagina uma coisa, aí você escreve o prompt e ele te dá uma imagem que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você pensou. Aí você fala, putz, mas eu achei que era só digitar umas palavras aqui, aí ia vir aquilo que eu queria. E não é assim, né. Então, assim, é muita tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Eu tô trabalhando recentemente agora com cliente, eu tô começando a fazer vídeos e a gente tá aí mais ou menos uma semana tentando acertar o vídeo e não consegue acertar o vídeo. É um processo difícil. Aí eu fui brincando, né. Eu fui brincando com os personagens, com os objetos, né. E aí em abril de 2023, eu vi que tava rolando a Semana de Moda. Eu acho que alguém me falou, Ana, você vai participar da Semana de Moda, de IA? Eu falei, gente, mas o que é isso? Tá rolando? E aí eu fui lá no perfil e eu vi essas modelos usando... O contexto era realmente uma semana de moda, né. E tinham coleções. Então, aquilo veio assim, né. Eu achei tão incrível que você consegue desenhar uma coleção inteira, né. E fazer um desfile da sua marca digital lá no mundo da inteligência artificial. Sem, de fato, você ainda ter esses produtos, né. E aí eu comecei a brincar com isso. Então, aqui é o meu desfile, né. Que eu comecei a fazer. Eu gosto muito de trabalhar o bordado. E isso tá muito presente no meu trabalho. Porque tem toda uma história afetiva, né. Que quem já me segue, talvez aqui, não sei se tem alguém aqui que já me segue, sabe que eu comecei. Eu peguei paixão por moda e por fazer o manual e tudo mais com minha avó, com minha bisavó e com minha tia. Que eram tricoteiras, bordadeiras e costuravam, né. Então, eu tenho muito isso. Eu já fiz ponto cruz. Eu já costurei. Eu tinha máquina. Eu que fazia as minhas bolsas, né. As primeiras peças. Eu modelava, eu fazia, eu costurava. Eu aplicava, eu bordava. Aplicava botão. Então, eu gosto muito dessa pegada. E eu tinha os meus pincéis. Então, a minha ideia era gerar, criar coisas que depois eu pudesse simular com os pincéis. Fazer, de fato, esses desenhos. Trazer esses bordados para as estampas, né. com o uso dos meus pincéis. O acessório é muito presente porque como eu comecei com bolsas e acessórios. Então, eu gosto muito também de simular e de criar esses acessórios. Os tênis. Isso aqui foi uma febre. Foi uma loucura quando eu postei lá. Imagina só um tênis assim. Eu sou bem assim, né. Eu gosto bem mesmo. Sou maximalista. Então, eu comecei a criar também coisas que eu queria ver. Que eu queria comprar e que eu queria usar. Porque hoje eu acho que a gente tem uma indústria que está muito engessada, né. Tudo muito igual. Então, a Farm faz um trabalho muito legal, né. Levando a nossa brasilidade para o mundo. Mas a gente tem um monte de empresa que acaba copiando ela. Quando eu acho que a gente tem um potencial incrível de ser único, né. De fazer coisas diferentes. Então, eu acho que hoje a gente vai no shopping e parece que está tudo muito igual. Então, eu gosto muito de criar coisas que, sei lá, que eu queria usar. Que eu queria ver por aí. Fazer também os acessórios de cabeça. Eu achei esses acessórios super legais. Então, a gente vai pirando. Vai inventando. Essa foi uma coleção que eu fiz toda com essa temática dos peixes, das algas. Meu trabalho tem muito esse elemento natureza, né. Eu me inspiro muito na natureza, nas texturas, nas cores. Aqui são módulos que eu também criei na inteligência artificial. Então, isso já é mais um potencial, mais um produto. Como eu crio brushes, né. Esses módulos, eles se tornam imagens para os brushes, né. Então, eu uso essas imagens fontes para os brushes, né. Eu posso criar isso. Posso passar isso para os brushes ou, então, usar na própria estampa, né. Fazendo um fundo. Aqui também são repetições, né. A inteligência artificial, ela já cria módulo de repetição. Então, essas imagens, elas já são criadas com um módulo de encaixe, né. Eu não acho que seja um módulo muito bom, porque isso ainda está sendo melhorado. Eu ainda prefiro criar um módulo no Photoshop, né. E aí, qual a ideia? De você criar os elementos, que aí eu acho mais interessante, né. Que é criar os elementos com a inteligência artificial, recortar esses elementos e depois construir a estampa. Criar novos elementos, né. Então, aqui eu misturei duas imagens que a gente tem essa função no Mid Journey. Você mixar duas imagens e ver o que ela dá, né. A terceira imagem, ela deu ali uns peixes com flores. Eu achei o máximo. E eu não uso esses elementos. Eu redesenho e eu tiro ideias disso, né. Então, eu faço ali uma brincadeira e depois eu pego dali uma ideia. Então, eu acho que quando a gente tem aquele branco criativo, fazer essas brincadeiras com a ferramenta também é super interessante. Aqui são imagens para os brushes, que eu ainda não cheguei nem a fazer, mas que são ideias também. Eu pensei, bom, será que dá para fazer as imagens para os brushes, né. E super possível. Aqui também são uma coleção de acessórios que eu fiz, das lagostas. Aqui também essa brincadeira com as cobras de tricô. Eu gosto muito também de fazer, de trazer essa ideia da estampa ganhando vida, né. Então, os elementos da estampa, eles estão saindo, eles estão ganhando tridimensionalidade, eles estão saindo da roupa, né. Essa é uma brincadeira que eu comecei a fazer também. esses animais, essa simbiose com o ser humano, né. Então, isso também está super presente no meu trabalho. Bem exploratório. Aqui foi o carnaval, quando eu comecei a trazer movimento para essas imagens, porque a galera falava assim, nossa, mas as imagens de inteligência artificial, está todo mundo meio triste, meio sem muita, né, não tem muita afeição, não está muito feliz, não tem muito movimento, está todo mundo duro. Então, eu comecei a trazer movimento para as imagens. E aqui foi um projeto que eu fiz para a Farm, eu estava trabalhando com inteligência artificial fazia dois meses, e eu fiquei super insegura de entrar nesse projeto, mas como eu queria muito, muito fazer esse projeto, a gente foi, e eles entenderam que eu estava ali num momento ainda de experimentação. Então, foi muito aberto, foi muito tranquilo, teve muita liberdade, né. Então, o que a gente fez nesse projeto? Eu experimentei muito, eu usei imagens da própria campanha, tá, para a gente poder pegar essa estética, então eu misturei o meu prompt de palavras com as imagens da campanha. Eu precisei ir para o Photoshop, eu precisei criar, eles queriam muito que fosse na neve, que tivesse montanhas, que tivessem flores gigantes, e isso estava sendo muito difícil de fazer com inteligência artificial só. Então, eu precisei criar a imagem da neve, criar as flores, né, e depois eu trouxe para o Photoshop, construindo o Photoshop essas imagens, colocando as flores ali, colocando o modelo ali, depois eu novamente levei isso para a ferramenta, né. E aí a gente conseguiu esse projeto final que ficou super bonito. E aqui é o vídeo, eu até fiz um vídeo, né, da campanha. É o último vídeo. Aqui foi um outro projeto com uma marca que a gente fez e teve essa ideia, né, muita gente ali no projeto da Farm falou, vocês têm que fazer essas peças. Não rolou ainda com a Farm, mas rolou com a Missing Clock, teve essa ideia, falou, vamos fazer essas imagens, vamos fazer essas peças, né. Então a gente criou uma coleção e esses casacos foram de fato produzidos, né, ficaram super bonitos. A gente fez, eu fiz três imagens e elas brincaram ali com as colorações, né. Bom, o meu trabalho, ele ganhou, assim, uma proporção, né, ele cresceu, eu fui parar na WGSN, na Experimenta, inclusive eu saí na Experimenta antes até de fazer o meu trabalho com a Farm, né. Também saí na Istoé no início desse ano. a entrevista foi no dia do meu aniversário, então isso foi um presentão, foi super legal. A Zup, tá, essa revista, ela tá à venda, tá lá nos links lá do meu Instagram. E, bom, pra quem quer trabalhar com inteligência artificial, eu tenho dois livros que eu indico bastante, porque a inteligência artificial, ela funciona muito melhor com o inglês, né, então você fazer os prompts em inglês. E pra quem quer trabalhar com moda, né, estamparia, você ter uma noção ali dos nomes, das modelagens, das peças, dos sapatos, esse livro é um livro que ele é completo, ele tem os tecidos, ele tem as rendas, os aviamentos, os botões, o tipo de sapato, o tipo de gola, o tipo de tudo, né, então, assim, é interessante pra quando você for fazer o prompt, você poder falar, eu quero uma gola assim, eu quero o tecido tal, enfim. E o The World of Ornaments, que também é um livro que eu amo, porque ele tem toda a história do ornamento, né, e a gente coloca o ornamento todo na roupa, né, as estampas vêm dessa história, então ali você tem todos os estilos das épocas e diferentes estilos de estampa, né, de motivos, então é muito legal também ter pra você, e como ele é em inglês também, pra você poder ali fazer na hora do prompt, você colocar direitinho ali os comandos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Tive que correr um pouquinho. tchau, tchau, tchau.